Bom meus amigos, boa noite Estou falando com os encarnados, boa noite Boa noite a todos Hoje nós vamos dar início a gravação de algumas aulas do nosso Ed de Um Mar aqui na Comunhão Espírita de Brasília e antes de nós entrarmos no nosso primeiro tópico o tema que seria falarmos sobre Deus como na aula seguinte nós vamos também tratar dos atributos da dignidade nós vamos compactar essas duas aulas em uma só na próxima aula e hoje, como muitos de vocês estão iniciando na Doutrina Espírita muitos aqui nos falaram que estão tendo contato pela primeira vez nós vamos falar cerca de 50 minutos acerca do que é a Doutrina Espírita e vamos abrir então mais 20 minutos para que vocês possam tirar suas dúvidas mas só perguntas fáceis por favor tá certo? as perguntas difíceis a gente anota e leva depois para trazer as respostas então meus amigos, meu nome é Nazareno Feigrosa e estou aqui com vocês junto com o Carlos Augusto ele ainda não pôde estar conosco está se desligando de uma atividade à noite e a nossa Eona que é nosso auxiliar do grupo estamos aqui à discussão para tirar as dúvidas de vocês vejam só um livro muito interessante para quem quiser iniciar no conhecimento da Doutrina Espírita é a obra de Louis Rue Rivas ele atualmente é voluntário e trabalhador também do Conselho Espírita Internacional e tem esse livro Doutrina Espírita para Principiantes inclusive em espanhol também eu não me recordo se já tem disponível em inglês é uma leitura ilustrada fica bem fácil de acompanhar é no formato de revista ele foi diagramador e designer da revista Visão Espírita de muitos outros trabalhos na área da Doutrina Espírita e também tem hoje nós vamos inclusive distribuir gratuitamente para aqueles que estão tendo contato pela primeira vez essa obra Nós e o Mundo Espiritual é um livrinho de 170 páginas foi o primeiro livro espírita que eu li é um livro bem fácil também para quem quer conhecer a Doutrina Espírita tá certo? então a gente vai distribuir hoje com aqueles que ainda não conhecem que estão tendo contato pela primeira vez é uma linguagem bem objetiva bem fácil da gente acompanhar então vamos falar um pouquinho sobre o que é Espiritismo é claro que em uma aula nós não vamos poder ter tempo de explicar tudo acerca de Doutrina Espírita traremos então apenas algumas linhas gerais para que vocês tirem as dúvidas que possam surgir e vocês podem anotar se preferirem na segunda parte a gente vai retirar aquelas dúvidas que forem pertinentes tá bom? hoje vocês podem ficar à vontade e perguntar qualquer tema que esteja relacionado à Doutrina Espírita bom meus amigos a Doutrina Espírita surge no dia 18 de abril de 1857 foi quando foi publicado a primeira vez o livro dos Espíritos na França em Paris por Ipoli de Ondenizar Rivail que ficou conhecido como o pseudônimo de Allan Kardec nós vamos ter a oportunidade de estudar um pouquinho sobre a vida de Allan Kardec sobre os fenômenos que antecederam a chegada do Espiritismo mas hoje nós vamos fazer uma apanhada mais geral e trazer algumas comparações com muitas vezes a Doutrina Católica Doutrina Evangélica para que a gente conheça e tire algum talvez algum preconceito alguma reserva algum entendimento equivocado acerca da Doutrina Espírita vejam bem o Espiritismo não veio combater as religiões nos diz o próprio Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo mas fortalecê-las então ele começa explicando que o Espiritismo é um tipo de ciência uma ciência de observação é a ciência que estuda a origem a natureza e o destino dos Espíritos e a sua relação com o mundo corporal é essa definição de Espiritismo que nos traz Allan Kardec vejam que Allan Kardec não foi médium não foi o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo corporal ele apenas estudou organizou sistematizou muitos ensinamentos muitas perguntas que ele mesmo formulou e através de médiums muitos jovens as médiums Caroline Gilead Gudan com 14 e 16 anos de idade a médium Jafé a médium Avança do Fogo elas foram responsáveis por grande parte da codificação espírita então muitos daqueles ensinamentos nos foram trazidos por crianças que no século XIX 14 anos de idade era criança mesmo e sem nenhum conhecimento prévio acerca dessa doutrina então é um conhecimento que surpreendeu muito Allan Kardec e ele dedicou-se desde quando conheceu aos 55 anos de idade até a sua morte ao seu desencarne com 69 e nós temos notícia então nós vamos ter esse estudo de Allan Kardec durante 14 e 15 anos da sua vida dedicando-se à doutrina espírita ele escreveu cinco obras básicas o livro dos espíritos o livro dos médiums o evangelho segundo o espiritismo o céu e o inferno ou a justiça divina segundo a doutrina espírita e a gênese e os milagres de Jesus então nós vamos ter essas cinco obras principais chamadas obras básicas nós tivemos depois a publicação de obras póstumas ou seja após o desencarne de Allan Kardec foram reunidos alguns escritos e publicados no título de obras póstumas foi inclusive traduzido aqui no Brasil por Bezerra de Menezes e nós temos depois muitas outras obras que foram trazidas também para complementar a codificação mas a base da doutrina espírita está nos livros de Allan Kardec então Nazareno qual a diferença do espiritismo o espiritismo é religião ou não é religião ou ele não é religião no sentido formal da palavra é religião no sentido amplo quando nós analisamos a palavra religare do latim significa religar o homem a Deus o espiritismo é também religião porque busca unir a criatura ao criador mas ele não é religião propriamente dita e ele veio justamente numa época no século XIX chamado o século das luzes justamente na França que era a nação mais poderosa da época o centro da interlocução ele veio justamente porque estava surgindo na terra o materialismo com mais robustez o positivismo de Augusto Conte o racionalismo a ciência se levantava muitas vezes se opondo aos titãs religiosos então os espíritos aproveitam aquele momento e vem nos trazer esse ensinamento começando com filosofia o livro dos espíritos depois ciência de observação o livro dos médios e só sete anos depois é que eles vem nos falar de Jesus no evangelho segundo o espiritismo vejam que se eles tivessem trazido talvez o aspecto religioso da doutrina espírita no início muitas pessoas que estavam ali deslumbradas com a nova deusa que era a ciência talvez não dessem nem ouvidos achassem que era mais uma religião e que portanto não dariam ouvidos mas ao contrário os espíritos sabiamente apresentam filosofia depois ciência e somente depois o aspecto religioso da doutrina espírita mas ela é sim uma religião e está alicerçada no evangelho de Jesus Bezerra de Menezes dizia que o evangelho é a pedra fundamental da doutrina espírita e que a terceira revelação jamais se agigantaria se não estivesse alicerçada em bases cristãs então ele vem nos trazer esses ensinamentos então ela surge um pouquinho diferente das demais quando os espíritos nos apresentam a doutrina espírita eles dizem que na doutrina espírita não temos rituais não temos liturgias não temos sacramentos não temos atividades exteriores para a busca de algo que é espiritual então vejam que a doutrina espírita surge de uma maneira diferente não tem amuletos talismãs palavras mágicas não se utiliza de incenso de bebidas alucinógenas a doutrina espírita defende que Deus deve ser adorado em espírito e verdade como ensinava Jesus que a forma não é importante mas sim o pensamento é a fé que realmente faz a diferença então nós vamos ver que nós não temos paramentos roupas especiais não existe espiritismo de mesa branca não espiritismo é um sol a mesa pode ter a cor que seja de madeira branca qualquer cor isso não é importante que pode ter a cor